Agora 11h51 e a gente começa essa edição com um caso de polícia. Uma organização criminosa comandada de dentro da casa de prisão provisória aplicava golpes através de um site de vendas. A repórter Camila Rodrigues é quem conta pra gente essa história. Bom dia Camila. Os bandidos se reinventam a cada dia, não é mesmo? Haja trabalho pra polícia. É, a equipe da inteligência da polícia tem bastante trabalho mesmo, viu? Bom dia pra você, Michele, e pra todos que nos acompanham. A Polícia Civil desarticulou essa quadrilha que aplicava, como você disse, Michele, golpe em pessoas que vendiam vários produtos nesse site de vendas e compras chamado OLX. Duas pessoas foram presas, três continuam foragidas e a polícia deve expedir agora à tarde uma andar de prisão contra mais uma pessoa. Essa quadrilha era comandada, como você também disse, de dentro da cadeia por um detento da casa de prisão provisória que morreu em abril deste ano. E como é que funcionava? Esses integrantes manifestavam interesse por esses produtos, se encontravam com a vítima e forjavam ali um comprovante de depósito, de pagamento. A vítima acreditava que o dinheiro já estava na conta e entregava o bem pra esses criminosos que imediatamente já fugiam. Então a vítima saía prejudicada. Sobre esse assunto a gente conversa então com o delegado Anderson Pimentel. Muito obrigada pela sua participação. Delegado, queria que você explicasse pra gente como que funcionava e a atuação do Toninho, que era o chefe da quadrilha. Bom dia. Bom dia. Essa associação criminosa para o cometimento de estelionatos, ela foi formada em novembro do ano passado e atuou até fevereiro desse ano. Atuando tanto na região metropolitana quanto no interior do estado. O Toninho realmente ele era o cabeça. Ele era o que a gente costuma chamar de autor de escritório. Ele era quem controlava a ação dos seus demais comparsas. Ele era o responsável por escolher as vítimas, se utilizar de perfil falso de profissionais da área médica, da odontologia, assim como também de empresários anomados aqui do estado de Goiás. E a partir disso ele firmava contatos com as vítimas em potencial. Feito isso, feita essa primeira negociação, ele então colocava em prática o plano de as estelionatárias que eram a face aparente, eram suas comparsas, elas iam ao encontro da vítima, levando-se em boa conta que ele no momento do encontro efetivo com a vítima para ter acesso direto ao objeto desejado, no caso eram smartphones de alto padrão, joias e animais de estimação. Então ele se dizia impedido momentaneamente de comparecer ao local. E se utilizava delas como se fossem parentes suas, funcionárias, conhecidas, primas, namoradas ou esposas. Então a vítima, crédula da história por ele então articulada, caiu no golpe. Lamentavelmente recebiam, como você bem disse, um depósito, um comprovante de depósito fraudulento, inexistente. E diante dessa não checagem da compensação dessa transferência bancária, lamentavelmente acabavam por voluntariamente entregar o objeto às estelionatárias e ela então empreendia um fuga. Ele também era o responsável por depois renegociar esses objetos de estelionato para determinados receptadores. Agora a polícia acredita que já alcança o número de 20 vítimas, mas muitas pessoas não caíram no golpe. A gente até estava acompanhando ali as imagens de câmeras de segurança de um shopping de Goiânia, em que um homem que estava vendendo dois animais, ele desconfiou da ação e imediatamente chamou a segurança do shopping. Exatamente. É preciso que a população entenda. Hoje esses aplicativos de venda direta, me permitam o trocadilho, ele se configura na feira da marreta virtual. Então, ou seja, quem se predispuser a fazer qualquer espécie de negociação via esses aplicativos, deve se munir de amplas e restritas cautelas. Ou seja, não confie em rosto, não confie simplesmente na apresentação de um mero comprovante ou numa folha de papel, procure fazer a negociação e a transação direta. Se for preciso, procure receber em dinheiro. Não facilite a vida dos estelionatários. Essa associação criminosa é apenas uma das muitas que atuam aqui no estado de Goiás. Então, cabe a nós, consumidores, nos precavermos, nos acautelarmos acima de tudo. Não confiarmos. Desconfie de tudo e de todos. Agora, qual é o prejuízo já estimado e o lucro que essa quadrilha conseguiu nesse tempo? O lucro dessa quadrilha hoje remonta a mais de 160 mil reais. E o prejuízo das vítimas já ultrapassou 300 mil reais. E é importante a ampla divulgação das imagens, porque seguramente aparecerão outras vítimas, cuja estimativa de prejuízo de todas elas poderá ultrapassar meio milhão de reais. Agora, um dos presos é o que... o apelido ele é morcego. Qual que era a função dele? Era transportar essas mulheres? Ele era o responsável por conduzir as estelionatárias, que era exatamente a face aparente desse estratagema criminoso. E também ele permanecia com os objetos obtidos através do estelionato. E a partir do contato do chefe da organização, ele faria a entrega e a recepção do dinheiro juntamente aos futuros receptadores. Agora, eles tinham os horários definidos como estratégia? Como que era isso? Eles tinham predileção por atuar sempre no horário do almoço ou ao final do expediente bancário. Por quê? Porque se caso a vítima desconfiasse da impossibilidade ou da não compensação no horário do almoço, elas argumentavam, obviamente, de que estariam no horário do almoço, que estariam com pressa, que tinham outros compromissos. Então, elas criavam a maior expectativa na vítima. E como a vítima precisava vender aquele objeto, ela, obviamente, cedia esse apelo. No que toca ao final do expediente bancário, ele, exatamente, para poder nublar essa impossibilidade momentânea da verificação de que aquele crédito efetivamente caiu na conta do promitente vendedor. Agora, ele não podia aparecer, o Toninho não podia aparecer, que era o chefe da quadrilha, mas ele entrava em contato com a vítima quando ela estava desconfiada, quando a negociação não ia para frente. Exatamente. Ele, inclusive, ele se utilizava de fotos de perfis de redes sociais falsos, de profissionais da área médica, da odontologia e do setor empresarial do estado de Goiás, e se fazia passar por ele. Então, quando a pessoa desconfiava, o que é que ele geralmente dizia? Você tem o meu contato, você tem a minha foto, você tem o meu endereço, por que você não vai acreditar em mim? Eu já fiz a transferência. Então, acredite, me dê um voto de confiança. E era exatamente nesse voto de confiança que a pessoa caiu no engudo. Agora, o Toninho, ele vai responder também por esses crimes, assim como a quadrilha. O Toninho, pelo fato dele já estar falecido, ele faleceu agora dentro da casa de prisão provisória no dia 17 de abril, é sobre ele recairá uma causa extintiva da punibilidade. Mas os demais sobreviventes, eles já foram devidamente indiciados, e nós representaremos pela decretação da prisão preventiva de todos. Como eu tinha dito, o Toninho faleceu, foi aqui um relapso meu. Muito obrigada pelas suas informações. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Camila. Obrigada pelas informações e até daqui a pouco.